Presidente da República, se ela intervém em serviço ao órgão judiciário? O protagonismo ativista pro-RDTL, se ela intervém em serviço ao órgão judiciário, se ela intervém em serviço ao órgão judiciário? O presidente da República, se ela intervém em serviço ao órgão judiciário? O presidente da República, se ela intervém em serviço ao órgão judiciário, se ela intervém em serviço ao órgão judiciário? O tribunal é competência, o tribunal é decidido. O presidente da República, se ela intervém em serviço ao órgão judiciário? Enquanto o portavoz unismo ativista pro-RDTL explica, se ela intervém em serviço ao órgão judiciário, no gesto de solidariedade com Manuel Guzmão, não é só a intenção de concentrar-se. Não é só concentrar-se o povo que o que a gente intervém, se ela intervém em serviço ao tribunal de recursos. A-SCO聯di, conhecimentos que a gente intervém de serviço ao órgão judiciário, se elaumpre sobre pr admitted que a mensen, é que a gente intervém a Korean gun a para apoiar os questionnaires já vindo e garantir a 정도idad. A scriłby nos Space SOS finalizados com a Descobus e a liderado em serviço ao órgão judiciário, civiverso físico transparente e nós desismos estadado. A двух meses de terrorism essa止 em uma própria sapa que disser com a sua opinião screwedíssima, SPSO婣 excepcionada para o trabalho judiciário há não será como cois dyers wszystkich. Então nós oficol наших tribunais, nós temos que ter amigos daquela sinais ambiente para as Shirley pública? e a nossa população é a solidariedade com o Nelga. O Nelga, nós vamos mobilizar. Nós vamos mobilizar primeiro a lei número um, artigo 1, estabelecimento democrático. Artigo 2, atê-te-catat, artigo 2.0, atê-te-catat, artigo 2.0, atê-te-catat, artigo 2.0, atê-te-catat, artigo 2.0, atê-te-catat. Antes de nós, Unismo Ativista Pro RDTL e Háloa São Pacífico, o que é exigido pela autoridade judicial, liu-liu tribunal recurso atu Háloa Fiscalização, barai e a emitilaran, nun é decisão de bevotei la bela contraditória ou a realidade de beijão. Adereço Semenis, bem-vindo Semenis, Jemen.